Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje estou aqui com a minha amiga Maria Luísa E hoje a gente vai fazer pra vocês o desafio da bebida Então não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Então vamos lá Bom gente, a Maria Luísa também tem no canal Eu vou deixar o link aqui na descrição, então se inscreve lá que é super legal E então gente, eu vou explicar pra vocês como é o desafio A gente vai ter que, eu vou pegar três bebidas pra ela experimentar Ela vai ter que pegar três bebidas pra eu experimentar E a gente vai estar com os olhos vendados e vai ter que adivinhar qual bebida é E quem adivinhar vai ganhar um ponto assim no final, vamos ver quem ganha Então espero muito que vocês gostem, então vamos lá Gente, eu vou começar a pegar as três bebidas pra Maria experimentar E ela já vai vender os olhos, vamos ver se ela consegue adivinhar Então vamos lá Bom gente, eu já peguei as três bebidas O nome das bebidas vai aparecer pra vocês aqui na tela Vamos fazer aqui pra câmera Tá, tá aqui Os nomes das bebidas vão aparecer aí na tela e vamos lá pra primeira Comendo, calma Não, você tem que ergar a cabeça, tá? Lorena É isso daqui, ó Lorena, deixa que eu tô mais sozinha Tá, não tô Não tinha copo de poláxico porque senão eu vou derrubar Não, 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 vai não Vai Deixa de nada O que que é isso? É água Acertou Um ponto, agora vamos na segunda bebida Você já pode deixar até água aqui, né? Que ela só que eu não gostei Tá, agora a gente... A segunda bebida vai ser... Pronto Toma, Maria Luiza Calma Vamos ver se você já tá com um ponto Gente, eu acho que eu já descobri Não, é toda É leite ninho Acertou Nossa, só que até um quique Qual marca é? Tá, gente, ela já tá com dois pontos Agora vamos pra última bebida Que é a mais gostosa Que eu acho que ela vai amar, ó Acho que isso aqui é horrível Então toma Deixa eu ver qual que é o nome antes Não coloca ainda Não toma ainda Você já tomou? Não Deixa eu ver, gente, qual que é o nome? Que quer dizer, que sabor é? Ah, tá Pode ir Calma Nossa, eu sei que eu já comi Não, eu já já bebi Não, vai Tem quantas chances? Hã? Tem quantas chances? Três Eu te dou três, pode ir Laranja Não Nossa, errou feio Não é laranja Não tem cor de laranja Se você tem Eu tentei Uma dica, laranja Tipo, a cor é laranja Mas não é laranja Cangerina Não Não Última chance Meio que amarelada também Ai, meu Deus Não, pera, você tá falando da fruta ou? A cor do suco Ah, tá É o suco também, já tem outra dica Vai, Maria, você desiste Nossa, que novidade Desiste Tira uma coca Desiste, Maria Luiza Não, não desiste Então vai Última chance Manga Acertou Nossa, gente Ela acertou As três pontos Ela já conseguiu três pontos Agora, gente Se eu acertar todos A gente vai ter que pegar uma bebida a mais, né Pra desempatar Tá Então, gente Agora é minha vez Então vamos lá Bom, gente A Maria já pegou as três bebidas Então vamos lá Tô com medo Gente, lembre-se que o nome das bebidas Vão aparecer aí Tá Na tela Pra vocês saberem Mostra pro pessoal, tá, Maria? Tá Só pra você saber Eu mexer na minha força Meu Deus do céu Tá aqui na sua frente Tá aqui Tá enxergando Ai Amor Obrigada Pode começar? Uhum Um ponto, gente Ai, que delícia Tem que medo Você foi boazinha comigo? Foi boazinha com você Fui Acho que é bom Eu acho bom Não sei você Ela sentiu o cheiro Ganone de morango Pronto Dois podes Gente, será que eu vou conseguir Me passar? Tá aqui Coca É a Coca É a Coca Pepsi É, mas Pepsi na Coca É a mesma coisa Mais ou menos Tá Tá Gente, eu sortei os três Também Agora a gente vai ter que pegar mais um Mais ou menos Mais uma bebida Mais uma bebida Olha a mistura Mas você me fez Eu tive que beber Depois 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 Então Gente Vamos lá Eu vou pegar agora a bebida Para Maria Luisa Então vamos lá Bom, gente Eu já peguei essa daqui Ó Essa bebida aqui Que é Coca Que eu Sei lá Olha, gente Que é Lorena Bem gostosa Acho que a Lorena já vai gostar bastante Dá bem com a bebida também, tá? Lorena Vai, Maria Luisa Lorena Fala com o cheiro Que gostado O quê? Ó Você já perdeu uma das suas chances Vai, duas Maria Luisa Não é pelo cheiro É para experimentar Eu tenho iogurte Vai, vai demorar um pouco Não Rapaz Eu não quero o que é Não Eu também fiquei com medo do iogurte Vai, Maria Luisa Que gosta se dá para esse Ah Um cinco Vai Vou dar uma colher Não, Maria Luisa Tem que ir com medo do copo mesmo Então vou dar um pouco Mara, fica assim Ou para, sério Vai para descer Está descer? Ai, Lorena Tá bom Vai procurando Deixa eu pegar Gente, é uma delícia Acho que eu vou vomitar Ai, que vomitar O quê? Dá na minha mão É uma colher Aí Olha, Lorena Que noite Vai, Maria Luisa Tem que enfiar a boca tudo Vai Não vou Vai sim Vai, Maria Luisa Vai, Maria Luisa Lorena Só caldei isso aqui Só tem mostarda Vai, Maria Luisa Como vai? A Luisa tem que enfiar a boca toda Vai Não, Lorena Manteiga O que é manteiga? Ficou a boca toda Varena Calma Varena Vou desculpar Hum Dá papel O que é, Maria Luisa? Lorena É mostarda Deixa eu pegar É a maionese É a maionese É a maionese Ai, eu não tô achando o papel Não, gente Eu já volto Lorena Essa aqui é a maionese Bom, gente A Maria Luisa Tá com quatro pontos Ela acertou Esse também Agora é minha vez Então vamos lá Gente, agora é minha vez Despermita Ó, olha Uma colher É linda durinho Durinho? Durinho E não Não é um dojo de leite Lorena Não é tão linda Tá Deixa eu lá Deixa eu ver Você gosta Gosto? Eu não sei Quer dizer Tipo, pura É estranha Só que que é isso Manteiga Acertou Deus Ruim demais Eu gosto com pão Não Eu não gosto Pura mesmo, né? Então, gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Empatou Mas a gente não vai pegar Minhas bebidas Senão vai se empatando A gente vai ter que ir vindo E o vídeo vai ficar mais longo Mas se vocês quiserem Que a gente faça a parte 2 Já deixa o seu like E se inscreva no canal Se você não for inscrito A meta desse vídeo vai ser de 7 7 likes Pra gente poder fazer a parte 2 Então compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Se inscreve no canal da Maria, ok? E que for Erro Ai Lorena, é melhor você apagar É bom apagar Próximo Tchau 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 Tchau